Jovem e Jack Filme de terror Acho que não deveria mexer na televisão se não sabe como consertar Tem razão, mas vai passar um filme de terror hoje e eu queria muito ver A mamãe disse que toda vez que o senhor assiste a um filme de terror, fica com medo de dormir Não fico não Tá bom, às vezes eu fico Falando em dormir, hora de ir pra cama, meninos Nós temos mesmo? Quem chega primeiro no quarto? Oh, veja isto Somente esta noite, uma super liquidação de TVs Não percam, é o que eu vou fazer Comprar uma televisão nova pra nós Está bem Mas não demore Mamãe, papai pode ler uma historinha pra gente de novo? Tchou, aquela dos piratas Sinto muito, querido Ele foi a super liquidação no shopping Quem sabe amanhã? Boa noite Oh, venda de monstros? Venda de monstros? Por que afinal meu pai compraria um monstro? Eu não sei Mas sei que morar com um monstro não é fácil Pra começar, aquela barriga enorme de monstro nunca está cheia Ah, o que é que vamos fazer? Eu não sei Mas seja lá o que for, temos que ser rápidos Seu pai voltou Quer ajuda, querido? Olha só o tamanho daquela caixa Deve ser um monstro muito grande Aonde você vai? Olhar melhor Eu nunca vi um monstro de perto antes Quem quer assistir televisão? Ah, hoje não posso Estou muito cansada Acho que vou dormir mais cedo Está bem Mas eu vou ficar pra assistir aquele filme de terror que eu queria ver Tem certeza? Sabe que não consegue dormir depois de assistir a esses filmes de terror Eu vou ficar bem Boa noite Bom, aí está meu filme de terror Mas o que houve com o som? Alto demais Alto demais Assista meu filme de terror Você viu o monstro? Não Mas ele parecia muito grande Não gosto disso, Joe Temos que fazer aquele monstro ir embora Mas como? Vamos afugentá-lo Mas como é que se afugenta um monstro? Com outro monstro, é claro Vamos O que está fazendo? Estou deixando pelos na banheira Porque monstros sempre deixam pelos na banheira Se o monstro achar que aqui mora outro monstro Ele vai ficar com medo de ficar aqui Até monstros têm medo de monstros Mas que ótima ideia O que outra coisa a mais faria ele achar que aqui mora outro monstro? Posso fazer a escova de cabelo da mamãe Parecer uma escova de dente de monstro Está perfeito Agora molha a esponja Quero uma poça aqui E outra poça ali O que estamos fazendo? Estamos fazendo pegadas enormes e molhadas de monstro O monstro vai achar que outro monstro tomou banho, escovou os dentes e foi dormir Com os pés molhados? Ah, sim Os monstros são muito bagunceiros Não se preocupe, Ted Aquele monstro não ficará aqui por muito tempo Talvez Ted possa nos ajudar Pega a lanterna Esse filme é assustador demais pra mim Tá ouvindo alguma coisa? Deve ser um monstro Nós conseguimos Afugentamos um monstro Que barulho é esse? É a sua mãe Eu acho que não veremos mais monstros por aqui Também acho Boa noite, Joe Boa noite, Jack Não seja tolo Monstros não existem Mas eu vi Você viu um monstro? Ai, que que eu deixo a luz acesa esta noite? É, eu quero O que eu deixo a luz? A luz acesa da luz? A luz acesa da luz? É, eu quero 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 A luz acesa da luz acesa da luz? A luz acesa da luz? É, eu quero